salve salve galerinha br serão todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera o seguinte no nosso vídeo de hoje eu quero tá explicando para todos os amigos a como vocês irão efetuar e fazer para que um jogo arcade demo se transforme em um jogo full sem usar programas apenas com a sua dash launch tá bom eu vou explicar agora pra vocês como que um jogo demo certo se comportaria principalmente se fosse um jogo arcade tá então beleza vou procurar aqui um jogo arcade que não vá me trazer nenhum tipo de problema tá aqui um joguinho arcade e vamos executá-lo lembrando galera que esse jogo aqui é um jogo demo tá bom o que se trata de um jogo demo um jogo demo é quando você joga um período do game e ele pede para que você compre o jogo para que você possa desbloquear o resto do conteúdo tá certo então no nosso vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a como vocês irão fazer este jogo demo se transformar no jogo completo ou seja num jogo full aí tá bom você pode perceber que aqui embaixo ele já vai pedir para você poder desbloquear o game completamente ó um ok full game também tá bom mesmo assim vamos jogar aqui o modo single player que é o modo offline do jogo bom então vamos lá assim que a gente começa aqui o modo offline do game né nós temos um período para que a gente possa experimentar o game é como se fosse uma demo mesmo do jogo mas os jogos arcades a maioria deles já são jogos full só precisam de um arquivo para serem a ativação do jogo tá então observa acabamos de concluir aí o período demo do jogo e agora ele fala que a gente deveria então a comprar o jogo tá certo a um lock full game pressione x para que a gente possa comprar o jogo que a gente vai fazer a gente vai fazer esse jogo demo se transformar em um jogo full muito facilmente então vamos retornar para freestyling e vamos então inicializar todo o trabalho e o procedimento para a gente fazer isso lembrando a vocês que esse processo é muito simples basta você ter a dash launch instalada no seu rgh se você não tem a dash launch instalada no seu rgh vai aqui embaixo na descrição do vídeo que tem um vídeo no qual ensina exatamente a como você instalar a dash launch no seu console tá bom até a gravação deste vídeo vídeo a dash launch mais recente é a 3.16 então o que que você vai fazer vai apertar então a bolinha do meio tá bom vai até a opção chamada file browser navegue até onde você deixou a sua dash launch instalada se você deixou no usb entre no usb se você deixou ela no seu hd interno vá até o seu hd interno tá bom no meu caso eu deixei no meu usb que é o meu hd externo procure então na onde você deixou a sua pastinha chamada dash launch a minha está aqui o dash launch 3.16 eu vou apertar aqui o botão a vai ter a pastinha installer vou apertar o botão a e vou apertar o botão a em cima de default.checks e vou dar preferência para a opção e essa esse procedimento de apertar a bolinha do meio você escolher o file browser para poder executar dash launch funciona tanto se você estiver utilizando freestyle ou se você estiver utilizando aurora tá bom ambas têm essa funcionabilidade portanto este vídeo aqui vai ser tanto funcional para você que utiliza freestyle ou para você que utiliza aurora muito bem uma vez aqui na sua dash launch vá até o setor de comportamento tá bom aqui em comportamento a segunda opção chama xbl a pet tá observa se habilitada o cabeçalho com as informações de licença dos arquivos tipos xbox live arcades serão corrigidos via software via software quando solicitados ou seja toda vez que você for executar um jogo arcade ele for demo ele ficará jogo completo então você vem aqui e deixe esta opção aqui xbl a pet verdinha preenchida desta forma aqui tá bom uma vez preenchida aperte o botão rb do seu controle na onde já existe esse círculo com a canetinha o meu está no usb zero aqui tá essa aqui que estou mostrando com a setinha para vocês esse círculo com essa canetinha na onde já existir aperte o x e o a tá certo x e o a em cima do círculo com a canetinha e pode apertar o botão b do seu controle que ele retornará ou para aurora se você estiver usando a aurora ou para freestyle se você estiver utilizando a freestyle tá bom muito bem assim que ele retornar aqui para freestyle ou para aurora que você estiver utilizando vamos executar o jogo novamente eu vou apertar aqui o botão y porque foi o último jogo que eu executei aqui na freestyle tá mas no seu caso você pode seguir até o jogo novamente executá-lo sem nenhum tipo de problema quando o jogo for executado você vai perceber que é o seguinte aquela opção para você poder fazer um local do game não vai estar mais presente tá observa aqui ó não tem mais a opção aqui para você desbloquear o jogo porque o jogo já está desbloqueado então o jogo já está pronto para uso imediato então agora você pode executar o game eu vou mostrar aqui para vocês tá bom vamos lá deixa eu esperar aqui a barrinha encher eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidamente que eu vou fazer o mesmo percurso que eu fiz anteriormente o jogo não irá mais pedir para ser desbloqueado tá bom isso você pode usar no game minecraft em outros jogos aí eu acredito que em 99 por cento dos games arcades que forem demos você pode utilizar essa funcionabilidade tá bom observa que aqui embaixo agora está mostrando e está indicando que a gente vai passar para o nosso próximo nível para a gente poder testar e aprender um pouquinho mais sobre o jogo tá bom observa que o nível aqui já foi mudado já está um pouquinho diferente agora tá bom bom galerinha eu espero aí que vocês tenham curtido mais uma dica para você que tem RGH deixa eu apertar aqui a nossa bolinha do meio para a gente poder retornar tá no nosso vídeo de hoje eu expliquei para vocês aqui a como vocês irão desbloquear um jogo arcade demon fazendo com que o mesmo se transforme um jogo completo um jogo full para você poder se divertir aí com o seu console e é claro se divertir com todo o conteúdo a sua disposição tá bom se você gostou do nosso vídeo de hoje não esquece de deixar o seu like se você não é inscrito no canal se inscreva para não perder os próximos vídeos eu vou ficando por aqui eu quero desejar a todos amigos aquele grande forte abraço e até a próxima valeu